Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um pouquinho sobre perfumes, né, que a tuberosa é a nota assim mais evidente. Tuberosa tá aí na família das flores brancas, né, e a mesma coisa que a flor angélica. Também é conhecida como Jacinto da Índia e é um tipo de dama da noite, um tipo, porque dama da noite tem vários, né. Quando a gente fala dama da noite, aí todo mundo já lembra do cheiro, né. Quem nunca passou aí por uma rua à noite e tals e sentiu aquele cheiro, né, da dama da noite, que é um cheiro muito bom, que eu gosto muito, mas é um cheiro bem forte. A tuberosa, ela deixa o perfume um pouco forte, claro que vai depender da combinação das notas e tals, mas ela tem essa tendência de deixar o perfume bem forte. Eu vou mostrar pra vocês os que eu tenho e gosto. A tuberosa é uma nota que eu gosto muito. A tuberosa tinha muito nos perfumes vintages, hoje em dia tá mais complicado achar perfumes que a tuberosa é mais evidente. Então, vou começar com três que são bem parecidos, que se você tiver um, você não precisa ter os outros. Esse aqui chegou pra mim, que é o Blonde da Versace. Esse perfume, né, além de ter uma caixa linda, ele também tem um frasco muito lindo. Esse perfume foi um blind, eu peguei ele no escuro, sem conhecer. E eu achei muito parecido com dois que eu já tenho aqui, tá. Olha que frasco lindo, né. Muito, muito bonito esse frasco. E ele já é muito parecido com o Tour Deir da Madonna e com o Fracas de Robert Piguet. Esses três perfumes se parecem muito. Vou deixar o nome de todos aqui, tá, no box da descrição do vídeo. Esses três perfumes, eles se parecem muito e eles têm a tuberosa bem evidente, o que dá um cheiro assim, meio que de chiclete. Aquele cheiro, esse aqui principalmente, tem cheiro de chiclete, a tuberosa muito forte, que deixa até uma coisa assim de chiclete. Então, o Fracas, ele tem mais flores, tá. Esse aqui tem tuberosa, íris, rosa, gardênia, lírio do vale, jasmim, tá, muitas flores brancas. Âmbar, almíscar, esse tem uma composição assim com mais flores, mas eles se parecem bastante. O Blonde da Versace, ele é gardênia, tuberosa, violeta e nerolin. Tem umas notinhas também de fundo, é, tem almíscar e tal, mas as flores são essas e é um perfume muito, muito bom. Os três, tá, eles grudam na pele, fixam assim, super exalam, muito bem. Esse aqui dá um pouquinho difícil de encontrar, mas é o mais barato entre os três, caso vocês encontrem. O Fracas, ele é um pouquinho caro, tá, por ser um perfume de nicho, mas é um perfume que vale cada centavo. Esse não é muito caro, além de ter um frasco lindo, não é muito caro e ele fixa super bem, tá, ele gruda mesmo na pele. O próximo que eu já fiz resenha é o Nacional Índia Misteriosa, da marca Nacional Mahogany. Esse perfume, eu já falei muito dele, né, na resenha que eu fiz só sobre ele, mas ele também é pura tuberosa. Ele tem uma tuberosa muito forte, mas ele tem outras flores aqui que meio que tiram um pouco assim do brilho da tuberosa, tá. Você não vai sentir ela assim, pá, de imediato, como nesses três. Mas esse aqui tem limão, tem mimosa, tuberosa, jasmin, lírio, sândalo, cedro, patchouli. Esse já é uma combinação assim que ofusca um pouco a tuberosa, mas a tuberosa não deixa de ficar presente na evolução e bem forte. Mas se você gostar mesmo de tuberosa, o cheiro mesmo é esses três que eu mostrei no início. Tem também essa colônia da Febo, que é baratinha, né, que se chama a tuberosa do Egito. Esse aqui é levinho, né, super leve, mas ele fixa bem. Ele não tem aquela projeção assim, mas ele fixa bem e é o puro cheiro da tuberosa também. Tá, mas ele tem rosa. Então a rosa, é, eu sinto bastante a rosa aqui também. Tem a rosa e o jasmin. É ruim isso aqui, né, que não tem borrifador. Mas dá pra adaptar, né, um borrifador aqui. Mas essa embalagem não é muito prática, mas é uma embalagem bonita, eu acho bonito esse vídeo. E também é um perfume, assim, é uma tuberosa mais dia, porque é tipo um fracas, um blonde versátil, você não vai conseguir usar durante o dia. É muito forte, é sufocante. Tá, chega a ser sufocante. O outro que tá aqui é o Chanel da... Nossa, gente, hoje tá aí. É o da linha exclusiva da Chanel, o Gardenia, que ele chama Gardenia, mas de imediato, quando você borrifa, você sente a tuberosa. É bem estranho isso, que ele chama Gardenia, mas ele é tuberosa. Assim, eu sinto também a Gardenia, mas o que você vai sentir mais nesse perfume é a tuberosa. E ele tem flor de laranjeira, tuberosa, jasmin, gardenia, sândalo, patchouli, coco e baunilha. Esse tem fundinho mais doce. Esse é um perfume mais tranquilo também, mais dia, não é invasivo, tá? Em mim, ele tem uma fixação boa, mas ele não tem aquela projeção, ele não vai deixar aquele rastro. Ele é um perfume mais intimista, mas também é um perfume muito, muito bom. Um que eu provei, tenho a amostra, que gostei bastante, é um perfume de niche, que se chama Carnal Flower, de Frederic Malle. É a marca, né? Frederic Malle faz perfumes muito, muito bons, mas são perfumes muito, muito caros, tá? Até as amostras pra comprar no ebay são muito caras. Mas esse aqui também é uma tuberosa que eu gostei muito. Esse é um perfume que tende mais pro lado masculino. Ele não tem nada doce, ele não é aquele perfume, assim, muito docinho, muito hinho. Esse já é um perfumão mais encorpado. Ele lembra até perfume masculino, mas a tuberosa aqui tá presente. Todos esses perfumes que eu disse aqui são compartilháveis, tá? Eu sempre falo, né, se perfume é unissex ou não, mas pra mim não tem isso, tá, de perfume ser unissex. Se você gostou, eu acho que você deve usar, não tem essa de perfume pra homem, perfume pra mulher. Isso é uma bobeira, né? Então é isso que eu tenho pra falar. Esses são os meus perfumes que eu gosto muito de tuberosa, tá? Tem outros perfumes que tem tuberosa, mas a tuberosa não é assim, pá. Tipo o Cabotini de Igreja, o Beauty de Kevin Kline tem um pouquinho de tuberosa também, que eu sinto. Tem muitos perfumes onde o foco também é a tuberosa, tipo o Joe Malone tem um perfume de tuberosa, né? Mas são perfumes que eu ainda não comprei, esses perfumes são muito caros. Os nichos, eles têm alguns nichos focados na tuberosa, mas hoje em dia tá um pouco complicado achar perfumes design com tuberosa, porque os perfumes hoje estão sendo feitos mais pra vender, mas eles estão seguindo aquela linha mais do gourmand, que é uma tendência agora, né, na perfumaria. Então esses são os meus perfumes favoritos de tuberosa, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí abaixo nos comentários quais são os perfumes preferidos de vocês de tuberosa. E espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até o próximo! Tchau!